O seu próximo carro zero quilômetro tá aqui ó, na Homer, e eles cuidam muito bem, uma marca do lado da outra. Pra você que ainda não definiu a marca que você tá querendo, na Homer você vai encontrar e com a garantia do menor preço. Você escolhe o modelo, você escolhe a cor e o estoque tá sim de ofertas pra você da linha zero quilômetro. Então começando por aqui ó, você pode escolher na vontade, fala. Vamos falar dessa linha Fiat, é um Palio EX duas portas por apenas 16.300 reais e lembrando, frete e pintura já incluso. Se quiser outra cor, com ar, com quatro portas também tem? Na Homer você vai encontrar, olha aí, um Gol Special por apenas 13.900 na cor metálica. É só na Homer que você vai encontrar com preço desse. E aí você vai encontrar toda a linha Volkswagen, tá aqui outro exemplo. É um Gol Power com direção hidráulica, vidros verdes, limpador e time traseiro por apenas 19.500 reais. Tá procurando Golf, venha pesquisar preço, tá procurando a linha Renault, você vai encontrar e tudo mais. E a condição de pagamentos, a partir de 10% da entrada você está comprando e tem taxas a partir de 1.99. Não é lindo? Não é a cor que você procura? Tá aqui ó. É um Peugeot 206, 5 portas mais o airbag por apenas 20.900 reais. Ah, você pensa que eu só tenho esse? Negativo. Eu tenho com ar, com direção, toda a linha da Peugeot você vai encontrar na Homer Multimarca. O endereço é pra você trocar o seu carro? Ah, falando em trocar, quem quer trocar o carro por um zero quilômetro? O que importa pra você é a diferença do menor preço, é isso aí. Você dando o seu usado na troca de um zero quilômetro é a diferença. Sabe como a gente avalia? Pega o preço de compra, pega o preço de venda, a gente faz a média. Porque com isso daí você vai pagar pouquinho. Quer saber como funciona? Venha conhecer aqui o estoque de zero da Homer. É isso aí, o Grupo Homer Multimarca está comprando quase 200 veículos. Pra você que está vendendo, nós estamos comprando. Sabe como eu vou pagar também só assim no dinheiro? Existe o preço de compra, o preço de venda, eu vou pagar a média. Endereço? Avenida Duratório, 365, no Parque São Lucas. Telefone? Minha aviãozi, minha set 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 set, minha aviãozi, minha set 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 set. Hombre. Multimarca, zero quilômetro, hein?